Bom, ainda não foi a bateria. Bom, ainda não foi a bateria, foi o Facebook, mas a bateria também já está meia finalizada. Tanto ano longe em minha terra, ano longe em minha família. Esse destino está bem, sim, é desejo. Quem desgrave sempre está flá. Mas não nunca esperto contra o nosso destino, é por isso que me dá flá. Ai, sim, sabe-me, canta-vinha, ai, sim, sabe-me. Ai, sim, sabe-me, tá ficava, lá na minha terra, com nossa família, na minha terra querida, minha vida, ai, sim, sabe-me, canta-vinha, ai, sim, sabe-me, tá ficava, lá na minha terra, com nossa família, na minha terra querida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, Leila Vou olhar sereno Cuidado Transformar tudo na vida Bem facilitar minha história Pra nunca morrer De amor Aquecer Lembrar Não tá nesse mundo pra viver Com o amor sem preconceito Bem, mami, não desfruta E sentir bem Oh, Leila Leila Acabou de presar minha sofrimento Oh, baby Um tá-se lá pra não explicitar Oh, Leila Já me entregou o meu coração Oh, Leila Leila Oh, Leila Esmo que adora pra aventurar Viver na paz Viver consciente contra E maus pensamentos Já me entregou o meu coração Já me entregou o meu coração E me entregou o meu coração E me entregou o meu coração Karen E me entregou o meu coração E a Leila Música 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 Vou já vos despedindo porque a bateria está mesmo É o 7x7 bateria Foi o combinado, ok? Até a bateria irse Toda es complicidade Cumprir a soca Fabi, yeah, yeah Vida-se 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 Fabi, yeah, yeah Fabi, yeah, yeah Fabi, yeah, yeah Nem um ponta de papel Para contar o que queres levar Coitada Ninguém já que até espera encontrar Pôs dez anos na terra a luz Terra a tal um dia regressar Ves-me a rosa de luz Ninguém já que até espera encontrar Ele te dá na minha rosa Música Só vou saber Nesse mundo O mesmo é muito mais difícil É que a gente não passa Durante o consencial Sim, eu vou te toalhar Por presença Por presença Em minha existência Sim, eu vou te toalhar Por presença Por presença Em minha existência Música Teve que procurar Sempre te aventurar Te procurar Sem sucesso Sem sucesso E ao encontrar o regaço Me tá bremo Te sofrer bastante Sufocou Pes amores distantes Música Pôs-me embora Aquele amor Trabalhando 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 Música Se você Sabe Nesse mundo O mesmo é muito difícil É que a gente não passa Pôs-me embora Oh, lá, lá Oh, lá, lá Oh, lá, lá Oh, lá, 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 lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Já pensava que eu te deixei Pra mim um sentimento acima de mim É que o que era claro Fica mais curto Gabori com o estúdio A mim não gosta de boi Janta É só um janta de ver Janta Só mais um janta com boi Viando a pedir Deus nasceu Que é pra ajudarmos que seja de bom Na minha vida Viando a pedir Deus nasceu Que é pra ajudarmos que seja de bom Na minha vida Viando a pedir Deus nasceu E o coração está na balança Eu sou pra morrer de bom Viando a pedir Deus nasceu Eu tenho que compreender E o coração está na balança Eu sou pra morrer de bom Pia, pia, pia Eu tenho que compreender Ei, 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 ei Eu tenho que compreender 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 Estamos mesmo aí, estamos a caíro. Beijada, palucineira, paludeira, vindo de novo. Amanhã, pra amanhã, quando acordar, Um esplendor de sol, tá indo e cobre um novo dia. Volta a ter uma de emoção, tudo isso tá certo, Um outro paz na volta, pra bom coração. Amanhã, pra amanhã.